Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma receitinha e hoje vamos fazer bolinho de chuva. Para essa receita temos meia xícara de açúcar, uma colher de pó royal, um ovo inteiro, duas xícaras de farinha de trigo, tenho aqui uma xícara de leite que eu vou usar até o ponto, óleo para fritura, açúcar refinado com canela para cobertura. Vamos começar batendo todos os ingredientes nesse prato da batedeira. Então começamos colocar na batedeira o ovo e o açúcar e misturar bem. Agora vamos colocando a farinha de trigo e misturando bem e já acrescentando também o leite. O ponto tem que ser a massa bem firme que você vai pegar as colheradas com a colher. Então não pode ser molinha, apesar de que o que faz dar o nome de chuva, bolinho de chuva, é porque ela vai pingando a massa e formando aquelas aquelas gotas no olho. Por isso que é chamado de bolinho de chuva. O restante do leite, então gastei uma xícara toda. Está pronta a nossa massa, agora é só colocar o pó royal, o fermento, né? Fermento químico e pôr para fritar. Olha só o ponto. Apesar de que agora o fermento vai começar a reagir, aí ele dá uma firmada. Olha só, já começou a firmar. Agora eu vou pôr o nosso óleo esquentar e já fritar os bolinhos. Apesar de que agora o fermento vai começar a agir com os bolinhos. Bem, agora eu vou pôr o nosso óleo e pôr para fritar. Agora eu vou pôr o nosso óleo e pôr até o nosso óleo e pôr. Apesar de que agora é a feita. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E se você tiver dificuldade em fritar, com medo de ficar cru por dentro, você faz ele menorzinho, que aí fica bem fritinho. Então, vamos misturar o nosso açúcar com canela e agora é só passar os bolinhos e está pronto. Aí é só fazer aquele cafezinho e apreciar o bolinho, né? Vê só, está pronto o nosso bolinho. E aí, o que você achou da receita? Gostou? Se você gostou, deixa seu like. Se não for inscrito no nosso canal, se inscreva aí, que estamos sempre postando as receitinhas básicas, muito fáceis, né? E aí, para o seu dia a dia. Então, agora vamos fazer aquele cafezinho e ver o resultado, né? Se você gostou, já disse, deixa seu like. Então, tchau e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.